Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vamo-vos falar de um documentário que eu vi recentemente, que é o Seaspiracy. Ele vem no seguimento do Cowspiracy, portanto conspiração, mas neste caso relativamente à indústria pesqueira. No fundo é isso, é um olhar crítico àquilo que a indústria pesqueira não nos mostra ou diz que faz, mas acaba por não fazer. O documentário foi criado pelo Ellie Tabrizi e pela mulher dele, o namorado, acho que é mulher. Ele sempre teve bastante interesse pelo oceano, esta parte da natureza que o inspira bastante, mas depois acabou por se aperceber de atrocidades que são cometidas todos os dias nos oceanos e mostrar as verdades por detrás desta indústria. E não é assim tanto falada. Inclusive, nós ao longo do documentário acabamos por perceber que mesmo aquelas organizações não governamentais procuram sustentabilidade e melhorar o planeta, muitas delas não se focam neste assunto. Vou-vos dizer alguns tópicos em que este documentário toca que eu achei interessantes e que eu não conhecia e polémicos. Uma das partes que foi mais polémica do documentário foi a questão das labels. Tem aqui o nome Dolphin Safe Label, um certificado que são colocados nas ratas, chamado Blue Ticket, colocado nas embalagens do atum, que nos diz, nos prova, que no processo da pesca do atum não há golfinhos que são mortos. No entanto, quando o Ali vai então falar com o Sr. Mark Palmer, que é o diretor do IMMP, que é o International Marine Mammal Project, ele diz-lhe que é impossível, é impossível alguém ter a certeza que os golfinhos não são então mortos. Nós acabamos por perceber que este Blue Ticket é falso e contribui para 80% dos lucros desta empresa. Ou seja, basicamente só tem o Blue Ticket, este label, este certificado de que não estão a matar golfinhos, no entanto estão a matar, porque recebem mais dinheiro com isto. Não é algo que choque necessariamente. Acho que já estamos todos um bocado à espera que as pessoas sejam assim, tudo por dinheiro, mas em termos éticos, morais, vocês podem ver mais a fundo. No documentário era o mesmo agora que uma embalagem dissesse vegan e no fundo não é vegan, só recebe mais dinheiro por dizer vegan e as pessoas estão a ser em grandes. Outro assunto que é tocado é a questão dos viveiros, que são os fish farmings. A ideia deste documentário também é ele ir à procura se existe então algum sítio em que a pesca é sustentável. Nem aqui nos viveiros é sustentável. Nos viveiros existem muito mais doenças, porque os animais têm de estar mais juntos, não é? Como a questão das vacas e dos porcos têm de estar num sítio mais restrito, todos mais juntos, mais doenças. Depois toca-nos naquele assunto dos salmões, que é a questão da ômega 3, como nós sabemos que o salmão tem a ômega 3, só que não, não é o salmão que tem a ômega 3, são as algas que o peixe ingere. Existe um projeto que pega então nessas algas, em vez de estarmos a comer então estes peixes, acabamos por receber a tal ômega 3, que é o que nós precisamos através das algas. É como a questão do B12 que está nos animais, a vitamina B12. Nós não precisamos de comer um porco para ter B12, podemos tomar os suplementos que são dados ao porco. Há a parte também bastante intensa, que é quando nós vemos a morte de baleias, foi intenso, só se vê sangue e sangue. E há outra parte em que nos falam também dos escravos do mar. Vai a várias assuntos, não é? Eu agora chego à mesa e penso, uau, talvez este peixe tenha sido apanhado por um escravo, que está há 7 anos no mar porque é escravo e não pode sair de lá. Nós inclusivamente vemos em entrevistas a dois a esses escravos. E toca, claro que toca. Um dos problemas aqui também da indústria pesqueira é que muita dela é para subsistência. Portanto, nós conseguimos perceber que é um problema complexo e grave, que não engloba só, olha, estes estão a tentar fazer muito dinheiro em negócios. Não, as pessoas vivem disto e estar agora a cortar isto para todos vai afetar de forma muito intensa pessoas que só têm o peixe para viver. E há vários sistemas então que entrariam em colapso. Há costeio de uma parte em que eles falam no início da importância dos golfinhos de... Pronto, nós percebemos que eles estão nas cadeias alimentares, mas também o facto de eles fertilizarem o fitoplancton, que vai absorver 4 vezes mais de óxido de carbono do que a Amazónia. O impacto deles é gigante. Portanto, afetando estes animais vai afetar inevitavelmente a nós também, a questão das alterações climáticas. Não vou entrar a fundo neste aspecto que vou dizer agora, mas também é desenvolvida a questão da morte dos golfinhos, inclusivamente na Ásia, na China, em que eles supostamente dizem que o fazem por X, mas no fundo o Eli acaba por descobrir que não é essa a razão específica. Porquê é que quando apanham um golfinho matam mais doce? Era essa a questão que eles justificam, mas que no fundo acabamos de perceber que é tanga. Outro aspecto é a questão dos fisheries workers. Portanto, as pessoas que estão a fiscalizar esta parte de pesca, nos barcos que estão a fiscalizar se há então mais mortes, o que é que se passa para ali, cerca de 24 mil destas pessoas são mortas por ano. Nós percebemos bem quão as pessoas que estão acima no negócio da pesca não querem estas fiscalizações. Só aqui já temos outro parâmetro que é interessante se analisar. Por fim, queríamos dizer que também acabamos de prever a Sea Shepherd, então uma organização não governamental que se foca nesta questão das baleias, que eu falei há bocado, das mortes das baleias em massa, controlou esta tal ilegalidade. Inclusive temos uma Sea Shepherd em Portugal e nós também no documentário vamos e vemos eles a fiscalizarem. Tal como no Cowspiracy. Vemos então aqui o Ellie a tentar contactar várias organizações a ver os sites, o que é que elas propõem e realmente há muitas que se focam mais em aspectos que não são tão importantes. Há um aspecto que nós todos conhecemos, que é a questão das pelinhas de plástico. São só 0,03% do plástico todo e portanto há aqui setores que são mais preponderantes e portanto que iam de ser mais introducidos, mais falados e mais regulados. Legal por perceber que algumas também têm um certo interesse para não ir para esse ramo. Eu vou deixar aqui embaixo o trailer do filme que está na Netflix. Vejam. Gostaram do vídeo? Não se esqueçam de deixar um like, de subscrever o canal, de partilhar com alguém. Espero que esteja tudo bem, fiquem bem e até para a semana. Tchau, tchau.